Olá, boa noite, bem-vindo a mais um painel desta edição do Moztech e vamos falar sobre competitividade da indústria de conteúdo no contexto da digitalização. Temos como keynote speaker João Araújo, consultor independente de estratégias de negócios, tem mais de 20 anos de experiência na liderança e execução de projetos de consultoria para alta direção de organizações. Ele fala-nos a partir de Portugal. Vamos acompanhar a sua apresentação sobre o enquadramento deste tema e que vai nortear o nosso debate. Saudações a todos. É com grande prazer que participo na edição deste ano da Moztech e de alguma forma introduzo este tema que tem a ver com a competitividade da indústria de conteúdos no contexto da digitalização. Enquanto ponto de partida para esta reflexão, eu gostava de chamar a vossa atenção para a forma como o consumo de vídeo tem evoluído ao longo dos últimos anos por, digamos que, canal de consumo. Estes dados são mundiais e mostram que, de forma estimada, entre 2019 e 2020, houve um ponto de viragem em que o consumo de vídeo pela internet superou o consumo que até então era feito pelo televisor, pela televisão no seu sentido clássico. Este ponto marca, de facto, uma alteração de pandigma em relação ao consumo de vídeo e, enfim, cumpre aqui destacarmos que o vídeo, enfim, quando fazemos uma apresentação sobre mídia, a razão por que nos centramos no vídeo é, por excelência, o conteúdo mais, digamos, a forma mais enriquecida de consumirmos conteúdos. E, desde esse ponto de vista, a nossa reflexão vai ser centrada mais em conteúdos de vídeo e de televisão. Se associarmos a esta alteração um outro dado, que é o facto de o consumo não linear, ou seja, o consumo gravado, on-demand, ser, muitas vezes, superior ao consumo live, digamos assim, estes dados são dados, por exemplo, do mercado português, em que 70% dos conteúdos são consumidos, digamos assim, são visualizados de forma gravada, ou de e-mail, versus 50%. Este dado complementa também, digamos que, um cenário que acaba por ser o ponto de partida para os impactos que vamos ver de seguida. O aspecto fundamental deste ecossistema nos últimos anos tem a ver com a entrada dos serviços de streaming. De facto, a Netflix, a Amazon Video, a Disney Plus, são, de alguma forma, um dos grandes disruptores do contexto mídia, conforme o conhecíamos até agora. Estes serviços de streaming, ou, por vezes, enfim, descritos como Subscribe Video On Demand, que, efetivamente, têm hoje um peso significativo do ponto de vista de consumo mundial, sobretudo em geografias em que a internet, portanto, tem condições infraestruturais mais favoráveis. Este fenómeno, que está muito relacionado com o que falávamos ontem, há pouco, sobre o consumo, digamos, de conteúdo pré-gravado. Este fenómeno tem uma correlação inversa com aquilo que acontece do ponto de vista de ligações de pay-tv. Se olharmos para países em que a penetração de streaming services é significativa, aquilo que vemos é que, do ponto de vista do pay-tv, são, digamos, países que até estão em decrescimento do mercado de pay-tv. E, portanto, há aqui, digamos, uma correlação negativa. Por exemplo, em países como Portugal, em que ainda existe, relativamente a outros, uma baixa penetração dos serviços de streaming, ainda temos também um crescimento, ainda que moderado, dos serviços de pay-tv. Portanto, isto é um aspecto interessante, sobretudo para operadores, em que, claramente, se compreende que existe aqui uma ameaça latente, mais evidente nos mercados, e mesmo em mercados emergentes, como o de Moçambique, permite-nos, digamos, perspectivar o que será um futuro não tão distante a si. Outra tendência prende-se com a hiper-personalização daquilo que são os conteúdos de vídeo que, neste momento, estão disponíveis no mercado. Ou seja, basicamente, uma das formas de ilustrarmos isto, aqui com o gráfico do lado esquerdo, é, precisamente, compreendermos qual é que é a porcentagem de tempo em que segmentos distintos, neste caso, o segmento 16-34 anos e o segmento 55-80 anos, qual é a porcentagem de tempo em que existe uma sobreposição de consumo do mesmo conteúdo. E, como vemos, em 2015 era praticamente 60%, mas há uma queda muito forte que foi acelerada pelo lockdown, pelo confinamento e que ilustra de forma absolutamente gráfica e com grande impacto aquilo que é a disponibilidade no limite de conteúdos quase que configurados para segmentos muito específicos, onde acaba por produzir uma divergência em relação ao consumo. Este fenómeno tem impacto não só nos geradores de conteúdo, mas também em toda a cadeia. E, se associarmos este fenómeno, que tem a ver com o tipo de conteúdo que interessa aos segmentos, ao fenómeno de onde é que é consumido o segmento, conseguimos compreender a magnitude desta situação. De facto, aqui temos uma perspectiva por meio e, neste primeiro círculo, temos o consumo por meio em relação a todos os adultos, à população toda. E, onde podemos ver que 63%, praticamente dois terços do consumo de vídeo, ainda é feito, digamos assim, naquilo que é o broadcaster tradicional. o canal de televisão tradicional. No entanto, podemos ver isto ao contrário e, de facto, um terço já é um consumo de conteúdos de vídeo no YouTube, no Facebook e nos subscribed video on demand, portanto, nos streaming services. Este fenómeno é totalmente exacerbado e acelerado quando olhamos para a população mais jovem. Aí, de facto, a população mais jovem, de facto, tem um contacto com a televisão tradicional, como a conhecemos, de cerca de um terço para ver vídeos. De facto, todos os outros meios assumem uma preponderância muito superior, o que é, efetivamente, um dos aspectos fundamentais da reflexão de hoje. é compreendermos que as gerações, a chamada geração milénio, têm características muito diferentes daquelas que são tipicamente identificadas na restante população. Outro aspecto, digamos que, a destacar, tem a ver com aquilo que nos diria, chamamos de streaming wars. E, de facto, basicamente, a competitividade destes players que estivemos a falar e o seu poderio, realmente, financeiro, têm levado a uma corrida ao conteúdo. Portanto, nos últimos anos, tem-se assistido a investimentos absolutamente, digamos que, não previsíveis há alguns anos, sobre conteúdos próprios. grande parte destes investimentos, de 18 mil milhões de dólares, 9 mil milhões de dólares, obviamente, aqui a Disney estava a entrar, estava a preparar a sua entrada neste mercado, portanto, com um investimento superior à Netflix, mas estes investimentos são investimentos que, digamos, ilustram uma corrida pela produção de conteúdos próprios. O que, enfim, é também suscetível a algumas críticas, alguns analistas acabam por pôr em causa a qualidade, portanto, estimam em quase 100 filmes por ano produzidos, onde provavelmente haverá 10 bons. Esta estratégia de quantidade tem sido validada se olhamos para a coagulação entre, digamos que, volume de conteúdo próprio e receitas. Portanto, numa primeira fase esta coagulação tem sido positiva. aquilo que também é unânimo é que estamos a chegar, se é que já não chegámos, a uma zona de insustentabilidade deste ciclo. Portanto, basicamente, aquilo que a maior parte dos analistas prevê é que exista uma correção de preço para permitir continuar, digamos assim, com, não este nível de produção de conteúdos, mas mesmo um nível relativamente inferior, exigirá necessariamente uma correção de preço. Adiciono ainda outro dado que é, enfim, em vários anos de indústria dos mídia, há um número mágico que é o número 13, que é o número, digamos, de canais que uma família e que um agregado familiar tipicamente vê. Isto dados americanos, enfim, confirmados por vários estudos, e aquilo que aconteceu quando os operadores aumentavam, digamos, o seu pacote para 25 canais ou 50 canais, o número mantinha-se essencialmente e ainda se mantém hoje em torno dos 13 canais. O que tem conduzido a críticas sobre a forma de agregação dos conteúdos e a forma típica que os operadores seguem de pacotes com muita quantidade e às vezes ainda com pouca flexibilidade de escolha para os consumidores. Portanto, é uma das mensagens é que, de facto, a guerra pelos conteúdos, pela produção de conteúdos e a disponibilidade no limite pode gerar uma certa, digamos, confusão no próprio consumidor. Isto numa situação e num contexto em que, há pouco falávamos dos streaming services, em que existe um limite para a penetração destes serviços. Mantendo-nos aqui na realidade, enfim, para a qual temos dados que é a realidade americana, enfim, o número aqui é 30 dólares. Portanto, 3 quartos da população não pagará mais 30 dólares em serviços de streaming. O que quer dizer que existirá hoje em dia muito mais oferta do que isso e vai haver uma concorrência ainda mais feroz. Portanto, se quisermos, não só vivemos um período de grande personalização dos conteúdos, mas no limite de algum excesso de oferta que será corrigida necessariamente nos próximos anos pelo mercado. Um ativo ilustrativo e muito associado à realidade específica de Moçambique, evidentemente que naquele investimento que se referia há pouco têm existido alguns episódios de tração de indústrias locais. No caso de Moçambique é interessante porque, de facto, o filme Resgate foi o primeiro filme dos países africanos de língua oficial portuguesa a constar do catálogo permanente da Netflix e, portanto, é um aspecto simbólico, se quisermos, mas que deve ser interpretado com alguma reserva do ponto de vista de isto ser uma tendência, digamos assim, com um significado estrutural e material. Como dizia antes, o investimento que foi feito num período vai ter tendência neste momento a estabilizar ou mesmo a reduzir nos próximos anos. Portanto, enfim, é uma nota, digamos assim, um apontamento, mas é algo que não constitui propriamente uma forma para as novas produções e criações. Infelizmente, os circuitos de comercialização mais tradicionais, digamos assim, continuarão a ter que ser, digamos assim, das ferramentas. Estamos a falar muito de serviços de streaming, mas convém não esquecermos aquilo que é, à data de hoje, até um tipo de player que tem muito maior preponderância no consumidor, nomeadamente no consumidor moçambicano. Tem a ver com as plataformas eletrónicas e redes sociais. Portanto, o Facebook, designadamente, o Instagram e, por exemplo, essencialmente, as incursões destes atores naquilo que são o mídia têm sido ainda uma incursão experimental, embora com um grande poderio económico como estas empresas têm, que já criaram distorções significativas de mercado, nomeadamente no mercado das licenças e dos direitos de transmissão visível. É o caso que está aqui no Facebook, que, essencialmente, acabou por ganhar os direitos de transmissão da Liga Espanhola de Futebol no subcontinente indiano. A Amazon comprou direitos da transmissão do torneio de ténis do Imelden e, portanto, o incumbente que era a Skype perdeu esses direitos há dois anos e, portanto, apesar de não ser ainda uma presença, digamos, estrutural do canto dos mídias, evidentemente que são players com uma força também incrível, com um poderio económico até mais significativo do que as empresas que falámos anteriormente e, além disso, aportam a isso uma capacidade de inovação que, por exemplo, eu ilustro aqui com o caso do Instagram, por exemplo, de permitir funcionalidades de co-watching, ou seja, misturar, digamos, a proposta de valor de rede social e de comunicação entre dois utilizadores da rede em simultâneo com uma visualização de um filme. Isto é o tipo de experiências mais bem conseguidas ou com o pior sucesso, mas que, para estes gigantes, é muito fácil de implementar e de testar. Portanto, basicamente, aquilo que é unânime em todos os analistas é que no momento em que estas plataformas entrarem mais a sério evidentemente que temos, digamos, competidores com um poderio ainda mais forte e, digamos, com uma pressão ainda mais significativa. Há aqui outro eixo absolutamente fundamental que tem a ver com a relevância do game, dos jogos eletrónicos e de uma convergência muito acelerada entre aquilo que é o mídia tradicional e o game. em 2019 na carta aos acionistas dada a altura a gestão da Netflix dizia uma coisa super interessante que era concorremos e perdemos portanto, conhecia que concorriam e perdiam com o Fortnite esse jogo mundialmente conhecido portanto, de uma lógica de multiplayer portanto, online perdíamos para o Fortnite e isso para nós era mais importante do que propriamente o concorrente também do serviço de streaming que era a HBO. Este tipo de afirmações mostrava bem aquilo que acabou por ocorrer e que foi uma notícia dos últimos dois meses que é precisamente por exemplo os planos da Netflix de começarem a ter na sua plataforma não apenas os filmes e as séries mas também jogos e portanto digamos isto era a preparação do terreno porque de facto trata-se de um mercado que tem muitas conotações e ao contrário do que às vezes ainda pensamos e temos alguns preconceitos em relação a este mercado é um mercado em que o género feminino começa a ter representatividade e por outro lado os segmentos mais jovens são minoritários portanto, é interessante olharmos para isto é um perfil demográfico dos utilizadores globais deste tipo de jogos é interessante percebermos que de facto abaixo de 24 anos estamos só a falar cerca de um terço dos utilizadores portanto, acaba por ser já um mercado muito, muito massificado de grande escala em que existe uma complementariedade absolutamente incontornável para um criador de mídia e para um operador de mídia isto aliás é visível por exemplo nos anunciantes temos aqui uma equipa de jogos com empresas como a IT&T a BMW aloca no seu esforço de marketing o patrocínio a estas equipas e portanto começamos a ter uma indústria muito significativa no caso dos agregadores de conteúdos começam a existir não apenas programas de esportes mas canais dedicados de esportes com um sucesso significativo aqui em Portugal temos um canal recente a ter lançado pela CIC especificamente para esse público e portanto é algo que neste momento é absolutamente incontornável para o ecossistema e neste momento avançar um pouco sobre quais as alternativas digamos de monetização que é colocada quer aos criadores de conteúdos quer aos broadcasters quer aos agregadores ou mesmo aos operadores e organizo estas alternativas em quatro blocos fundamentais a primeira que está ilustrada aqui até neste primeiro filme tem a ver com a forma como os conteúdos neste caso aqueles painéis publicitários são dinâmicos de acordo com as audiências em causa obviamente aqui neste caso trata-se de uma transmissão televisiva em que esta digamos esta customização é feita na origem mas isto é muita ilustração muito gráfica de audiências distintas a serem expostas conteúdos distintos o que permite um alcance quer geográfico quer de personalização e de efetividade muito superior nessa linha e fazendo a ligação com aquilo que se chama publicidade endereçada aquilo que referimos há pouco como uma grande porcentagem de consumidores a visualizarem o seu conteúdo de forma gravada portanto on-demand faz com que isso seja uma oportunidade para linearmente operadores possam introduzir publicidade alocada àquele perfil específico e portanto no limite de publicidade mais valorizada não só pelos próprios consumidores mas pelos anunciantes que têm a certeza de existir um target mais específico há um aspecto enfim o TV Shopping é algo que tem 30 anos todos nós nos lembramos dos anúncios para ligarmos para um determinado telefone mas hoje em dia aquilo que temos é precisamente uma interatividade tecnológica que permite que essa ligação digamos com a vertente comercial seja muito mais inviata e intuitiva e portanto permitindo compras de impulso esta é uma série específica e não é por acaso que é da Amazon e basicamente ao se visualizar a série na Amazon estamos imediatamente na capacidade de fazermos uma compra a qualquer momento e portanto esta interligação entre o Product Placement que também é algo enfim já adaptado mas um Product Placement dinâmico com ligação fácil à transação é também uma tendência interessante por último na lógica da interatividade as apostas desportivas portanto introduzidas no próprio consumo portanto de forma direta no equipamento onde está a ser visualizado também é algo que começa a ser experimentado é incontornável neste momento não falarmos sobre a pandemia e basicamente escolho aqui só um dado que me parece ilustrativo que tem a ver com conteúdos não ficcionais por exemplo conteúdos noticiosos e tem a ver com o salto que existiu não só nos Estados Unidos mas aqui como em outros países fundamentais o salto que existiu do ponto de vista de conteúdos pacos e este salto tem a ver com um fenómeno que normalmente se fala de Fly to Quality que tem a ver com em períodos de crise ou de ansiedade ou de incerteza existir aqui a necessidade de obter fontes credíveis aqui no caso dos Estados Unidos também se junta a questão das eleições mas de facto foram fenómenos que justificaram o pagamento de muitas pessoas do acesso a conteúdos noticiosos de credibilidade reconhecida isto é um fenómeno que tem várias tonalidades no mundo infelizmente não temos dados geográficos mas de facto os países nórdicos têm uma porcentagem significativa de pagantes mas mesmo países em que existe muito ainda a cultura de conteúdo ser algo grátis já apresentam dados relativamente recentes que indiciam algum significado a pergunta que se coloca e que muitos têm colocado é se este digamos este salto e estes números são algo para ficar digamos sustentado nos próximos anos ou se existirá uma correção de facto tendo-se a considerar que vai haver uma correção ainda que exista se olharmos para a série mais longa algum crescimento ainda comemorado ao longo dos últimos anos há pouco falávamos sobre a visualização dos vídeos e de facto aqui aquilo que destacamos é do ponto de vista se quisermos físico do ponto de vista de equipamentos o crescimento absolutamente fundamental dos tablets e dos smartphones no consumo de vídeo quer dentro de casa quer fora de casa como sabemos muito da utilização destes equipamentos feita em casa em outras divisões onde eventualmente não há televisor ou mesmo junto ao televisor como segundo o ecrã isto é uma tendência que já era significativa foi aqui propositadamente expurgado 2020 porque é um ano em que enfim todos nós fomos digamos em algum período forçados a ficar em casa mas de facto verifica-se aqui um crescimento significativo destes equipamentos que aqui também é ilustrado do ponto de vista de tempo existindo uma diminuição e são digamos assim dos minutos em frente ao televisor e um aumento se quisermos naquilo que são neste caso aqui conteúdos não do caso conteúdos portanto que não são tipicamente os canais generalistas normais existe um aumento significativo nos outros nos outros nos outros equipamentos nos outros devices isto também é visível aqui e se virmos que de facto os outros devices são muito associados ao outro consumo portanto esta questão dos equipamentos é relevante sobretudo no contexto de uma nova tecnologia de uma 5G que ainda vai incrementar mais este tipo de consumo fora de casa e portanto há estimativas que dizem que o consumo de vídeo vai representar 75% do tráfego móvel global é interessante também perceber que um terço dos consumidores de serviços de streaming por exemplo dizem que a dimensão do ecrã é absolutamente irrelevante para aquilo que é o que também não deixa de ser algo interessante por último e antes de concluir gostava só de dizer o que é que podemos esperar em termos destas categorias de mídia e entretenimento e verdadeiramente isto é um estudo feito com base num inquérito este estudo ainda é muito focado nos Estados Unidos da América mas é interessante que precisamente na categoria media entertainment é uma das categorias onde os inquiridos cerca de 40% afirmam que no futuro próximo irão consumir bastante menos desta categoria aliás algumas estreias de novos filmes de novos espetáculos vai acontecer em simultâneo nos meios digitais e enfim todo o receio que neste momento existe tem um peso ao contrário do que acontece noutras indústrias em que o regresso ao digamos ao nível de gasto pré-pandémico é mais ou menos o mesmo portanto em alguns casos até com aumento de consumo de facto o media entertainment externo portanto os eventos os concertos as peças de teatro os cinemas a tendência de facto é que sofram de forma mais estrutural no pós-covid portanto isto obviamente para o streaming service funciona ao contrário portanto continua a haver aqui um maior crescimento mas e para não centrarmos a nossa conversa unicamente nos conteúdos digamos digitais e remotos de facto do ponto de vista mais físico as notícias não são animadas a título apenas de síntese e fazendo aqui uma recapitulação do que estivemos a falar efetivamente falamos aqui sobre conteúdos e enfim se há alguma regra de dor que se mantém é de facto a diferença entre conteúdos live e on-demand e por outro lado ficção e não ficção mas falamos aqui enfim da relevância crescente do consumo não linear portanto gravado dos conteúdos gerados pelos próprios utilizadores do gaming de formatos curtos que têm sido tentados por vários operadores nomeadamente adequados para plataformas e redes sociais alguma ficção interativa de que há vários exemplos e portanto digamos que os conteúdos se juntarmos a isto uma tendência que tem a ver com conteúdos de facto valorizados cada vez mais levam a fenómenos de corte cutting ou seja de o consumidor não estar interessado na verdade em ter um agregador que faça o trabalho por si mas basicamente está interessado em ter digamos que uma boa ligação à internet e fazê-lo essa seleção e estes são os principais dados do ponto de vista de conteúdos por outro lado falámos da agregação e dos problemas que se colocam por exemplo aos operadores quando desenham pacotes de canais portanto pacotes versus a flexibilidade à la carte de dar aos consumidores a possibilidade de escolherem em cada momento às vezes com variações de dias aquilo que pretendem ver num determinado pacote ou debaixo de um determinado contrato enfim aqui na agregação também se colocam as questões dos direitos que falámos há bocado e não como agregador tradicional mas as próprias plataformas eletrónicas a fazerem e desempenharem esse papel portanto não só repositório de conteúdo gerado pelo utilizador que é o caso do YouTube mas depois em si mesmo com serviços de agregação como são o caso dos serviços pagos do YouTube em termos de modelo de receita falamos aqui várias coisas portanto não só o subscribe video on demand o pay TV portanto a forma como existem aqui algumas canibalizações entre estas diferentes dimensões mas depois outras formas de monetização como é publicidade endereçada ou television commerce que tivemos oportunidade de ilustrar com exemplos em relação depois à logística e digamos à distribuição de sinal portanto continua a haver do ponto de vista de equipamentos uma preponderância dos operadores cada vez mais o cliente vai querer ter a liberdade de configurar até do ponto de vista de equipamentos aquilo que quer ter e que não quer ter e muitas vezes da sua própria propriedade e isto são tudo aspectos que acabam por impactar a montante no tipo de plataformas terem ou não terem hardware portanto estes são decisões que têm que ser tomadas e que depois também têm refletos nos próprios ecrãs como vimos aqui muitos ecrãs muitos equipamentos diferentes de consumo telefones tablets os próprios browsers e muitas opções e portanto uma das grandes decisões é em que tipo de plataforma e digamos no limite de equipamento faz sentido ou não apostar porque existe aqui uma fragmentação muito grande e os investimentos para estar presente nalguma continuam a ser investimentos muito significativos aliás do ponto de vista de direct do commerce que acaba por ser aquilo que alguns produtores de conteúdos têm feito e há vários casos desses por exemplo no caso português a própria SIC com o lançamento da Opto mas sobretudo muitos exemplos internacionais e por vezes os melhores exemplos até são exemplos de conteúdos muito específicos próprios como é o caso por exemplo da Fórmula 1 em que a própria organização da Fórmula 1 tem uma aplicação direta direct do consumo independentemente da distribuição por tradicional tem uma aplicação onde digamos os utilizadores conseguem ver conteúdos exclusivos e outros ângulos e várias horas de reportagem dedicado por ser um conteúdo muito específico que justifica uma monetização direta portanto essa é a grande decisão e é aquilo que se coloca como um dos desafios estratégicos para estes players todos que constituem no fim de contas mais do que um ecossistema pela sua disrupção pela sua volatilidade aquilo que muitas vezes é apelidado como uma media jungle basicamente eu muito agradecido pela vossa atenção deixo os meus contactos espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade muito obrigado João Arraújo por estas notas introdutórias e por esta caracterização daquilo que são as transformações que a indústria de conteúdo sofreu no atual contexto da pandemia da Covid-19 e também do acelerar da digitalização vou passo a apresentar o painel que me acompanha aqui no estúdio doutor Vitor Mbebe PCA da TMT operador público de rede de televisão digital e também João Ribeiro representante da Multchoice e junta-se a nós também a partir do Brasil Luís Guedes que é fundador e CEO do grupo EPIC ecossistema empreendedor de economia criativa e vou começar exatamente por si Luís Guedes para continuarmos a olhar as perspectivas de outras geografias em termos do entendimento desta transformação que a indústria de mídia vive a indústria de conteúdos vive no contexto atual João Arraújo falava da pandemia da Covid-19 como tendo acelerado a subscrição de vídeo on demand e principalmente em geografias onde a qualidade da internet é muito elevada também falava de que dizia que os conteúdos em vídeo podem representar 75% do tráfego móvel global isto num contexto onde a dimensão do ecrã não importa muito para estes consumidores pelo menos para um terço destes consumidores a questão que lhe coloco é como é que olha para esta mudança de paradigma imposta pela pandemia da Covid-19 Ok muito gosto estar aqui com vocês hoje vou falar um pouquinho a nossa o nosso panorama aqui no Brasil nós hoje temos 210 milhões de pessoas e pensando nesse tamanho de público é muito claro a gente entender que existem diversas formas de experiências em cima de conteúdos em cima dos multi-meios de conteúdo uma coisa que a gente tem observado muito inclusive trabalhado com isso aqui é o conceito não só da multimídia como da transmídia a transmídia no momento que a gente fala do crescimento contínuo do vídeo a gente não pode esquecer dos outros meios que também conectam com ele tal qual podcasts esse consumo por áudio está crescendo muito 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 por quê? porque muitas vezes a pessoa ela está em trânsito ela está em algum tipo de automóvel e naquele momento ela não vai ficar olhando um vídeo mas é que ela quer consumir um conteúdo então o podcast ele também se torna um veículo de conteúdo já falando de gerações mais novas sobretudo as gerações alfa y e z essa geração ela é uma geração multitelas então não raro a gente encontra jovens entre 15 e 35 pessoas que estão consumindo conteúdo ao mesmo tempo em três telas é claro que isso tem muito a ver com a capacidade de entrega de tecnologia de link de internet de sistema de telecomunicações local do país que estamos falando mas é uma tendência muito natural que cada vez mais essas gerações elas consumam de forma não única não apenas o vídeo mas o vídeo o podcast o tweet que é uma plataforma que está crescendo muito que é uma plataforma de games que inicialmente começou fazendo streaming de games e as pessoas trabalhando e já está expandindo para outras áreas por exemplo está tendo concertos apresentações de bandas dentro do tweet que inicialmente era uma plataforma para games dentro do tweet e muitas vezes o conceito das três telas acontece a pessoa está vendo o tweet ali está acessando outra coisa no computador e outra no seu celular o Gartner ele nos entra com uma informação extremamente relevante para tudo que estamos falando hoje aqui é que em torno de 2025 65% da população mundial será a geração YZ e Alpha e é uma geração que ela pensa diferente ela consome o conteúdo diferente então uma tendência também muito grande que nós temos visto e que corrobora com a pesquisa do Gartner é que essa geração ela é totalmente influenciada pelos chamados creators os creators os influencers digitais que eles mesmos estão passando para um momento de passarem a ser os produtores de conteúdo então a gente sai de uma era vamos colocar assim em que as grandes corporações de comunicação eram as detentoras da criação e divulgação de conteúdo para uma nova era que qualquer pessoa passa a se tornar uma produtora de conteúdo porque ela pode fazer o conteúdo dela e pode estar colocando isso através do Instagram que começou como exemplo com uma plataforma de fotos e há dois meses atrás já anunciou que eles não querem mais ser uma plataforma de fotos e sim uma plataforma de vídeos olha que interessante por outro lado o YouTube enquanto uma plataforma que sempre foi de vídeo começa a oferecer o conceito do micro learning do micro vídeo com entre aspas os stories deles que é o shorts para entregar conteúdo rápido então isso também é uma outra tendência uma tendência de um consumo cada vez mais amplo de oportunidades de conteúdo porém de conteúdos menores sobretudo porque essas gerações são gerações ansiosas então ela não gosta de ficar muito tempo hoje por exemplo aqui nas nossas produções a tendência natural é que as produções fiquem em torno de 10 minutos por exemplo um YouTube você pega um TikTok você pega um Instagram geralmente os vídeos não passam de 3 minutos então eu acredito também que em termos de consumo de conteúdo esse tipo de tendência de conteúdos mais rápidos multimeios e transmodais e quando eu falo transmodais eu estou dizendo que o mesmo conteúdo sendo linkado de formas distintas porém com o mesmo tema em vários meios tá legal? então eu acho que em termos da tua pergunta é esse ponto de inflexão que eu trago aqui pra mesa pra gente pensar será que é esse mesmo o caminho que devemos seguir como nos adaptar a esse caminho como nos provermos esses conteudistas que agora a cada a cada melhoria da tecnologia conseguem ter mais recursos pra produzir em conteúdo versus as grandes distribuidoras como foi muito bem colocado pelo João aí de streaming né? que cada vez mais a gente tem plataformas de streaming cada vez mais essas plataformas de streaming elas são apresentadas ao público de uma forma de uma oferta muito grande e no final das contas você fala assim olha, eu já tô com tanta oferta de streaming que parece que eu estou voltando a ter aquela oferta da TV a cabo né? porque a TV a cabo já colocava todos os streamings né? Luiz Guedes quando fala em novos influenciadores digitais os novos produtores de conteúdos como é que vê a relação deles com as empresas de mídias ou com os agregadores de conteúdos será uma ameaça ou terá uma convivência pacífica nos próximos tempos impulsionando de forma saudável a concorrência? Perfeito olha vou falar por experiência própria aqui no grupo é porque nós temos uma empresa só de creators nós temos hoje em torno de 38 creators esses creators eles acessam eles têm um alcance de 60 milhões de seguidores então na hora que você pensa que você tem um grupo que alcança 60 milhões de pessoas isso em termos de pensamento de oportunidades para as empresas ele passa a ser mais forte inclusive do que campanhas naturalmente realizáveis eu não gosto muito de ver esse movimento como um movimento competitivo pelo contrário eu acredito que as empresas elas têm que observar novamente mais um dado do Gartner que as gerações Y, Z e Alpha elas são 70% influenciáveis pelos seus creators tá legal? então qual é o caminho que eu acredito que o mercado vai se consolidar em muito pouco tempo e a gente está vendo vários movimentos desse no mercado esses creators esses influenciadores digitais que tem um bom conteúdo que tem a sua peculiaridade de informação que tem a sua autoridade enquanto expert eles começam a se tornarem embaixadores das empresas na hora que as empresas começam a ver que um conteudista tem um discurso tem uma forma tem uma uma apresentação que tem conexão com a marca essa essa empresa naturalmente ou começa a usar esse esse conteudista como um propagador de produtos filosofias cultura valores branding da empresa ou simplesmente chega para aquele credo e fala assim olha o seu conteúdo tá tão afinado com o que a gente faz o seu público final tá tão afinado com o que a gente faz que eu gostaria de te oferecer a oportunidade de ser nosso embaixador então no momento que a gente começa a pensar que um possível concorrente passa a ser um possível aliado a gente muda um pouco essa perspectiva dos creators dos influenciadores estarem em conflito com as marcas né eu acho que naturalmente o caminho que iremos ver cada vez mais porque cada vez mais o mercado as plataformas oferecem oportunidades dos creators se tornarem cada vez mais ativos cada vez mais propagarem é as marcas entenderem esse conceito e trazerem os creators e influencers para dentro de casa da mesma forma a gente está vendo uma tendência muito interessante que é os apresentadores os jornalistas os comunicadores das grandes mídias começarem a ir também para o mercado de creators para ter a sua própria voz em termos de assuntos específicos que não simplesmente do que eles apresentam isso também é muito interessante no que diz respeito a esta tendência crescente também da subscrição do vídeo on demand onde o consumidor escolhe quando como e o que quer consumir o que isto significa na correlação com a indústria tradicional significa que há uma transformação para substituir ou uma transformação para criar aditivos que possam também suscitar a atração do consumidor atualmente pronto o que que eu acredito nós vivemos num mundo que existe um processo que é tecnocultural o que que é um processo tecnocultural geralmente a cultura ela muda de acordo com a tecnologia a tecnologia vai trazendo novas oportunidades e a cultura vai modificando se a gente observa algum tempo atrás por que que nós tínhamos tantas tv a cabo porque primeiro nós não tínhamos oferta de streaming segundo nós não tínhamos oferta de uma série de conteúdos que poderiam ser consumidos na hora que o usuário queria naturalmente com a expansão da internet com a melhoria dos links e com as smart tvs as tvs inteligentes você já começa a poder colocar todos os os players de streaming dentro da própria televisão o que não significa que você precisa mais ter um box que fazia exatamente isso há um tempo atrás então isso já é um aspecto técnico cultural então as pessoas uma tendência natural também dessas pesquisas é que mais de 60% desses jovens não consomem mais tv como acreditamos que consumia antigamente de você sentar na frente de uma tv e consumir o que está passando na hora esse jovem ele é um jovem que nasceu com a internet que ele nasceu com os games ele nasceu com a interatividade então para ele não faz muito sentido eu ver algo que você está me dizendo que eu tenho que ver na hora que você está dizendo que eu tenho que ver não na cabeça dele é assim eu quero ver o que eu quero ver na hora que eu quero ver então naturalmente o streaming ele vem para oferecer essa oportunidade o jovem fala assim olha eu quero assinar a Disney Plus por exemplo Amazon Netflix porque ali eu vou ter uma oferta um portfólio que eu vou ver o que eu quero na hora que eu quero e eu vou fazer isso através da minha smartphone do meu smartphone do meu tablet do meu computador através da minha smart tv porque ali eu já tenho toda essa tecnologia para me inserir então a tv ela passa a ser uma grande tela de computador porque as tvs estão virando computadores na verdade elas estão virando um ecrã uma tela que você tem os aplicativos vários aplicativos que não somente do streaming e ele consome e aí naturalmente vem a subscrição desses canais de streaming desses conteúdos para que as pessoas possam até consumir isso de uma forma premium do que eles querem o mesmo acontece hoje com os conteúdistas digitais vários conteúdistas digitais que tem hoje um alcance maior eles tem sempre o que a gente chama de modelo freemium eles tem um modelo de muito conteúdo free que estão sendo ali divulgados no youtube no twitch no instagram no facebook que pode ser consumido mas se você quiser ir além se você quiser consumir mais você tem que pagar uma subscrição de um conteúdo adicional por fim eu queria só fazer o correlação com a questão da tv aberta a tv aberta ela naturalmente ela terá que se adaptar conforme a tecnologia vai melhorando conforme o a telecomunicação for melhorando o link for melhorando para o modelo híbrido um modelo também transmídia um modelo que existem ali a programação síncrona que está sendo passado que as pessoas que estão consumindo a tv que não estão preocupadas as vezes a gente simplesmente quer falar assim olha eu não quero fazer eu não quero me preocupar em pensar o que eu quero ver agora eu quero simplesmente sentar na tv e ver o que a curadoria deste canal está me oferecendo isso não vai mudar a gente sempre gosta de curadoria também para a gente não ter a oportunidade de pensar qual o conteúdo que eu quero mas em paralelo Luís Guedes penso que o essencial ficou percebido voltamos para si estamos juntos neste painel mas queria agora também compreender com os que me acompanham aqui no estúdio a perspectiva nacional como é que a pandemia da covid-19 impactou na indústria de conteúdos a nível nacional e como é-se por si João Ribeiro obrigado obrigado pelo convite e olá a todos eu acho que eu acho que nós temos aqui uma grande descrição daquilo que são as potencialidades e depois temos a nossa realidade portanto nós temos esta capacidade toda tecnológica ela existe ela está no mercado mas depois nós temos a realidade como é que ela chega aos utilizadores que disponibilidade que os utilizadores têm para utilizar e infelizmente nós temos essa capacidade temos essa tecnologia e foi também utilizada de grande maneira em Moçambique exatamente porque houve conteúdos que os canais de televisão deixaram de produzir porque não havia eventos por exemplo não havia espetáculos não há desporto não havia eventos ao vivo houve uma mudança muito grande no conteúdo que os canais de televisão estavam a oferecer aos seus telespectadores e houve a necessidade de substituir esse conteúdo as pessoas em casa também procuravam alternativas não podiam ser de casa o que iam fazer como é que iam se divertir como é que iam que informação é que iam ter como vimos houve uma mudança no paradigma portanto houve mais televisão a ser mais conteúdo a ser assistido por streaming do que conteúdo ao vivo no canal de TV portanto não foi só na Europa penso que aqui também isso poderá ter eventualmente acontecido em muito menor escala obviamente e quando digo terá acontecido não sei se ultrapassou porque nós não temos esses dados mas houve uma evolução de certeza que houve uma evolução houve mais consumo de streaming temos o exemplo de conteúdos que dispararam e que até em momentos determinados não houve condição de na internet se conseguir ver determinados ou seguir determinados conteúdos portanto houve essa adaptação eu acho que os conteúdos os criadores de conteúdo trouxeram a sua arte trouxeram a sua música trouxeram o seu performance utilizando os canais possíveis criaram esses espaços houve muitos conteúdos foram criados na altura fica em casa que obrigavam as pessoas obrigavam quer dizer que facilitavam a permanência das pessoas em casa para a ocupação do seu tempo livre e isso aconteceu com esta utilização da tecnologia e da criação destes conteúdos obviamente que também há outras coisas que esta tecnologia que a tecnologia dos trajes a digitalização dos trajes e que é possível porque o equipamento é mais barato a forma de produzir é mais fácil a qualidade do conteúdo é ótima portanto ela pode chegar às pessoas e isso notou-se agora não terá sido para todo o nosso público porque há pessoas que infelizmente no nosso país não têm acesso a esta tecnologia não conseguem aceder à internet com a velocidade suficiente para terem esse conteúdo disponível também não têm capacidade financeira porque infelizmente também o custo da internet é um custo ainda meio proibitivo para certas famílias portanto esta dicotomia vimos com a passagem da educação da interrupção das classes e a passagem ao ensino ao ensino à distância que a solução encontrada foi a própria TV a TV normal a TV clássica através de telescola porque o online não era possível para todas as pessoas as pessoas não têm devices não têm capacidade de ter em sua casa os instrumentos necessários para poder acompanhar certo tipo de conteúdo mas obviamente que em Moçambique também houve este salto e houve este aproveitamento digamos da tecnologia para servir esse objetivo penso eu no atual contexto o mercado não é local é global e quando falamos de competitividade o país deve se posicionar também para poder penetrar neste mercado global quais são os desafios que o nosso país tem hoje para poder aproveitar estas oportunidades que a tecnologia cria e facilita de levarmos também os nossos conteúdos à arena internacional primeiro eu acho que é fundamental democratizar essa tecnologia fazer com que ela chegue a todos nós temos infelizmente muito poucas áreas com boa cobertura quer seja por GSM quer seja para falar ao telefone quer seja para usar a internet nós saímos das cidades capitais e temos dificuldade temos certa dificuldade na estrada para comunicar para acessar a internet como deve ser portanto há que melhorar tudo isto e falo só da internet em termos em termos de produção de conteúdo João Araújo deu o exemplo do filme Resgate como um dos primeiros filmes a Lopes a estar disponível na Netflix mas com algum receio em termos de evolução a longo prazo Moçambique tem ou não tem potencial para se fazer presente nestas plataformas com produções de alta qualidade eu acho que o processo aqui passa por um investimento grande na qualidade nós temos que ter produto próprio produto que seja diferente mas que tenha qualidade de produção nós não podemos apenas adaptar formatos que é uma coisa que é uma solução simples digamos que muitos produtores fazem quer dizer tem um formato internacional que funcionou vamos pegar nele e vamos fazê-lo aqui e fazê-lo à nossa maneira como nós costumamos dizer essa nossa maneira não tem a qualidade porque nós também não temos os recursos todos necessários já precisa haver um grande investimento por parte dos produtores por parte dos investidores em produção para que essa qualidade aconteça o resgate é um exemplo há outros filmes nacionais por exemplo que eu acredito que tenham tanta qualidade quanto infelizmente tudo isto também é um negócio tudo isto passa pelo lobby pela capacidade de chegar lá como se chega a Netflix como se chega a este canal como se chega ao distribuidor de conteúdo portanto isto é um conhecimento que ainda não é tão democrático digamos assim e que tem os seus caminhos portanto obviamente que eu acredito que haja mais espaço mas como eu disse e disse bem é um exemplo daquilo que é possível e que será difícil atingir a curto ou médio prazo mas já há mais conteúdo e há conteúdos disponíveis com alguma qualidade para poder fazer parte das plataformas não temos só a Netflix nós também temos nós próprios temos uma plataforma temos o Showmax nós temos o TSTVA por exemplo que tem conteúdos e que também tem conteúdos africanos e também vai passar a ter conteúdos nacionais moçambicanos esses conteúdos são para ser distribuídos por essa plataforma e é preciso que eles cheguem até até a plataforma para poderem ser distribuídos todo esse jogo se tem que fazer para ser notário para ser notório não é? Vitor Mbebe olhando para toda esta caracterização ao nível internacional da mudança que a digitalização e a própria pandemia da Covid-19 propiciaram para a indústria de conteúdos no contexto desta concorrência feroz como é que nós podemos nos reinventar para não deixarmos a caravana passar e encaixarmos também a nossa carruagem neste comboio e lograrmos resultados? Bom, eu penso que nós temos que seguir a carruagem ou entrar dentro da carruagem não podemos chegar atrás é verdade que temos dificuldades estruturais conforme disse muito bem o João a questão da nossa rede de internet e a questão da penetração da própria rede na população nós sabemos que aqui em Moçambique grande parte da população que tem acesso à internet nas cidades e nas cidades só temos cerca de 40% de agregados familiares os restantes 60% estão no campo então não conseguem ter acesso a essas tecnologias mas o que é acontecido é que há uma adesão bastante significativa apesar das dificuldades isso é positivo e pensamos que com o andar do tempo nós poderemos lograr bons resultados e quando nós vimos que ultimamente quando há conteúdos interessantes mesmo daquilo que são conteúdos tradicionais da televisão aberta neste momento por exemplo estamos a assistir ao julgamento que é produzido pelas televisões mas que grande parte das pessoas conseguem acessar através da internet então isso já é bastante significativo e algumas televisões que tinham índices muito baixos em termos de visualizações da internet agora com o julgamento houve um aumento muito considerável então isso significa que as próprias televisões têm que começar a explorar melhor essa ferramenta sabendo que quando há conteúdos atrativos a população consegue aderir facilmente a essas plataformas e olhando para o facto de estarmos num mercado global quando se trata de produção e difusão de conteúdos a competitividade é além fronteiras como é que olha para o nosso mercado do ponto de vista de produção e também do ponto de vista de concorrência com os novos produtores de conteúdos os influenciadores digitais sim em termos de comparação nós somos necessariamente muito muito fracos em termos de produção se formos a ver o que se produz aqui em Moçambique é produzido maioritariamente pelas televisões as televisões é que produzem mas os conteúdos são produzidos para as televisões nós não temos grandes empresas de produção de documentários de filmes de seriados de novelas e isso ainda fala ainda faz falta e acredito que se se apostar nessa área atendendo a um número cada vez maior de televisões isso pode vir a fomentar e acelerar o crescimento desse setor neste momento por exemplo aqui em Moçambique nós já temos cerca de 60 televisões autorizadas então 60 canais de televisão não é possível essas televisões produzirem para elas próprias tudo então tem que encomendar alguém então esse alguém ainda não existe com potencialidade para poder alimentar essas televisões e essas televisões também ainda não tem um poder econômico para poderem comprar essa produção portanto é um é algo que ainda vai levar algum tempo para nós podermos alcançar esse objetivo e qual é o peso dos influenciadores digitais na equação da competitividade e da concorrência o peso é significativo conforme disse muito bem o Guedes eles estão no mercado eles de fato são influenciadores significa que tem um público o Guedes falou por exemplo em 60 milhões de seguidores no Brasil portanto esse é o dobro da população do Moçambique então nós também devemos apostar nesses influenciadores e no nosso no caso das nossas empresas de televisão ou de gestores de plataformas nós devíamos incentivar esses influenciadores e não olhar para eles como concorrentes mas como parceiros já tenho visto algumas experiências incluindo da própria Multichoice que já usa algum desses influenciadores para poderem fazer a promoção da sua marca acredito que a própria TMT e os outros operadores também podem muito bem usar esses influenciadores que é para poderem fazer vincar a sua marca e não olhar para eles como concorrentes em termos da audiência e na qualidade de operador público de rede de televisão digital no nosso país a maior preocupação da TMT é com a quantidade ou com a qualidade? Bom neste momento no princípio foi com a quantidade não naquela dialética de que a quantidade faz a qualidade porque nem sempre isso acontece mas de fato nós queríamos ter mais canais na plataforma neste momento já conseguimos um número de 22 canais abertos gratuitos mas ainda temos conforme eu disse 38 canais que querem entrar na nossa plataforma mas que já não tem espaço então isso já constitui um desafio para nós para olharmos para a qualidade como elemento a considerar no futuro porque só houver qualidade na plataforma e será bom para nós será bom também para o público João Arraújo volto para si para colocar-lhe uma questão inerente a esta transformação que o mundo está a viver hoje ela é real e é praticamente não se pode recuar estamos num caminho sem volta como garantir o crescimento e sustentabilidade da indústria de conteúdo neste contexto e que alterações de modelos de receitas são desejáveis para as indústrias de conteúdo poderem se manter no mercado de facto as alternativas e enfim procurei dar uma síntese tem a ver com necessariamente uma maior personalização e essa personalização é suportada pela tecnologia hoje em dia é possível personalizar conteúdos e esses conteúdos tornam-se mais atrativos para os anunciantes isto do ponto de vista diria da linha de receita tradicional que todos nós fomos habituados a considerar nesta indústria que é a linha publicitária portanto efetivamente a tecnologia permite dar uma segunda vida à receita publicitária por intermédio da personalização como vimos personalização até em conteúdos diretos personalização no acesso a conteúdos gravados com base na informação dos consumidores dos clientes evidentemente que isto coloca depois questões muito interessantes que estão a ser endereçadas noutro painel que têm a ver com questões regulatórias mas efetivamente o gatekeeper o gatekeeper da informação é aquele que terá mais capacidade competitiva seja esse gatekeeper o operador seja esse gatekeeper diretamente o broadcaster ou o gerador de conteúdo que faz digamos o direct to consumer e portanto salta o operador e portanto no fim do dia o maior conhecimento sobre o consumidor sobre o seu hábito de consumo o limite sobre até a composição do seu agregado familiar por via indireta por via dos gostos isso é uma característica muito relevante do ponto de vista de monetização futura mas existem outras formas que vimos que têm a ver com o renascimento ou uma versão 3.0 ou 4.0 do product placement e das ligações diretas a comércio e portanto tentar simular na vertente de consumo de mídia aquilo que é por exemplo um comportamento por impulso e isso por exemplo a Amazon através da sua plataforma vídeo falo de forma exemplar pela ligação à Amazon na sua na sua essência que é digamos que uma plataforma de comércio eletrónico e portanto estas características são características que permitem monetizar e permitem enfim ganhar inventar e reinventar fontes de receita nos vários pontos da cadeia eu gostava só de uma pergunta e de facto o que parece é que muito daquilo que estamos aqui a discutir podemos discutir a velocidade a que vai ocorrer em Moçambique mas é difícil de imaginar um digamos um percurso que não seja semelhante a este eu diria que quando nós fazemos este esforço de perspectivar uma situação mundial global macro e quando a projetamos para a realidade local no terreno eu acho que Moçambique eu sintetizava o que estava aqui a ser dito em duas alavancas de sentido contrário uma que todos os intervenientes tocaram tem a ver no sentido negativo destas projeções tem a ver com a penetração da internet portanto os últimos dados que eu consegui consultar sugerem 10% de população com acesso à internet e não com acesso à internet necessariamente de elevada capacidade e isto claramente é um travão é uma alavanca de sentido negativo a muito do que estamos aqui a falar mas eu diria que com a mesma intensidade temos uma alavanca no sentido positivo e elas acabam por ser no arco que tem a ver com a estrutura demográfica do país portanto estamos a falar 45 a 50% da população ter menos de 15 ou 16 anos e isto é uma alavanca no sentido contrário porque objetivamente esta geração de 14 anos dificilmente irá consumir alguma vez mais conteúdos de forma por exemplo linear a não ser que sejam conteúdos em direto como uma transmissão desportiva ou como um noticiário portanto essa regressão a um consumo como dizia o Luís um consumo em que alguém escolhe o que eu quero no limite essas pessoas a única coisa que vão querer única entre aspas é uma boa ligação à internet e portanto basicamente não querem um agregador podem em alguns casos confiar na capacidade de curadoria que é diferente do que ser agregador na capacidade de curadoria de uma ou outra entidade um influenciador ou o que quer que seja mas um agregador alguém que me diz agora vamos ver isto isso é algo que é impensável nessa geração portanto eu diria que temos estas duas alavancas muito fortes mas em sentidos contrários no limite podemos pensar se elas não se anulam Luís Guedes qual é o seu entendimento sobre as oportunidades que um país como Moçambique tem para alavancar nesta corrida neste contexto de grande competitividade João Arraújo falava aqui de duas alavancas uma no sentido contrário que é a internet que aponta como um travão e outra como uma alavanca de oportunidades que é a característica demográfica de Moçambique no seu entender quais são os desafios que um país em desenvolvimento como Moçambique tem para poder tirar proveito deste ecossistema da digitalização Perfeito o meu entendimento é o seguinte da mesma forma que a gente tem no momento que nós tenhamos um cenário que ele ainda está começando vamos colocar assim a sofrer uma transformação digital e geralmente essa transformação digital ela vem pelo próprio aspecto tecnológico da possibilidade da telecomunicação melhorar do acesso à internet melhorar e seja por alguma coisa que é um fato externo como foi a pandemia é notório que 67% das empresas elas resolveram começar a sua transformação digital durante a pandemia então isso é natural eu vejo o seguinte vamos observar o que já aconteceu em outros países que já passaram por isso e aprender com os erros e com os acertos desses países ontem mesmo eu estava conversando com o Daniel Davi e falando olha Daniel o cenário é muito parecido com o cenário que nós tivemos aqui no Brasil há algum tempo atrás então existem coisas que funcionaram coisas que não funcionaram coisas que poderiam ter sido funcionados de uma melhor forma mas que em todas as oportunidades aprender com os erros alheios aprender com quem já fez e errou e acertou é sempre menos estressante do que tentar errar o custo da tentativa e erro ela é menor do que o custo de aprender com quem já fez e falar assim ah então vocês fizeram isso então ok assim de uma forma muito direta uma das principais um dos principais pilares para qualquer transformação digital e aí a gente está falando inclusive transformação digital dos conteúdos para o formato digital sem dúvida alguma é o acesso à internet como o João falou e sobretudo para o público jovem um público jovem que a gente está falando de Moçambique que chega a 45% abaixo de 15 anos é um público que realmente ele não vai estar preocupado em ver televisão ele vai querer ter acesso a esses conteúdos através do YouTube através do computador através do aplicativo e através dos videogames então essa base ela tem que ser trabalhada primeiro a base a base tecnológica porque de nada adianta a gente estar conversando sobre tudo isso se as pessoas não têm a possibilidade de ter acesso aos recursos sobretudo recursos de telecomunicações e recursos tecnológicos e segundo que todos por exemplo foi citado 60 canais que vocês têm em Moçambique com tantas outras empresas significa que é preciso dar atenção a esses produtores de conteúdo porque são eles que vão atender cada vez de uma forma mais massiva a esse público consumidor então é preciso ser criados polos de tecnologia criados estúdios criados polos de desenvolvimento para esses creators para essas produtoras etc porque elas é que vão suportar a médio e longo prazo esse consumidor que está cada vez mais consumindo e um último fechamento aqui é que também aqueles consumidores que já estão acostumados com um modelo síncrono de absorção de conteúdo tal qual uma televisão que está passando ali a grade de conteúdo de uma forma síncrona esses também aos poucos conforme eles veem o mercado se modificando eles começam a se converter também eles começam a se converter também um dado muito interessante que acabou de sair é que durante a pandemia mais de 70% das mulheres olha que interessante começaram a consumir games através de aplicativo o mercado feminino que não é um mercado tão conectado tal qual o masculino com um mercado de jogos começou a jogar na pandemia porque certamente impactado por tudo que está acontecendo ao redor tá legal então é isso que eu queria colocar eu acho que a oportunidade é maravilhosa eu sempre acho que aprender com os erros e acertos dos outros é menos estressante menos custoso do que aprender com os nossos erros é pegar belos exemplos que existem no mundo não só do Brasil como tanto em outros locais que existem esse movimento e falar assim olha o que aconteceu como aconteceu se juntar com empresas locais se juntar fazer fóruns de discussão como esse que está acontecendo para ir aos pouquinhos fazendo essa transformação mas por fim a base é tecnológica telecom se o telecom se as tecnologias de apoio de internet não vierem suportando tudo isso que a gente está falando de nada adianta a gente estar conversando sobre isso porque simplesmente as pessoas não vão ter acesso a esse tipo de coisa no seu entender como é que perspectiva o futuro sombrio ou maravilhoso sei que é otimista na perspectiva de que as oportunidades estão lá e existem mas há um caminho a percorrer para poder beneficiar dessas oportunidades que caminho é que um país como Moçambique deve trilhar neste momento para melhor aproveitar essas oportunidades colocou aqui a questão da internet da tecnologia mas acredito que outros fatores também podem determinar o sucesso como é que perspectiva com certeza você já respondeu metade da pergunta porque eu sou uma pessoa extremamente otimista não só por como eu sou mas também pelo que eu vejo pelas coisas que estão acontecendo no mundo eu acho que a tendência natural natural é cada vez mais os países emergentes os países que estão começando a trabalhar com a transformação digital se adaptarem ao novo modelo mundial que está acontecendo e o que eu vejo também é que independente de uma vontade própria do país da sociedade da cultura mudar existem instrumentos externos existem forças externas mas vivemos num mundo globalizado hoje mais ninguém está sozinho todos estão se observando então existe uma série de oportunidades e digo até de fundos de investimento fundos de investimento por exemplo se a gente pensar por exemplo João Araújo é de Portugal sabe dos fundos de investimento de 2020 2030 de Portugal que tem interesse em auxiliar a internacionalização de uma série de empreendimentos que podem ser utilizados inclusive para Moçambique eu acredito que Moçambique tem uma força de mão de obra a ser trabalhada que é maravilhosa se conseguirmos efetivamente dermos as bases educacionais tecnológicas e efetivamente de incentivo para que isso funcione e novamente enquanto um bom otimista que sou eu acredito que isso é um processo natural o processo natural ele pode acontecer de duas formas ou a gente simplesmente espera e as coisas vão acontecendo naturalmente de uma forma orgânica ou seja a gente tem uma jornada maior a gente tem uma jornada que talvez seja inclusive mais estressante tá legal mas que naturalmente acredito que vai acontecer eu falo muito isso também em relação a experiências que temos aqui no Brasil e por outro lado a tendência que eu acho mais interessante que é uma tendência que tem um potencial de crescimento socioeconômico muito grande são grupos empresários pensadores influenciadores começarem a se juntar criar ecossistemas que pensem como vamos desenvolver esses pilares de desenvolvimento técnico-cultural para transformar Moçambique numa grande referência de crescimento porque na hora que a gente fala que 45% da população tem menos de 15 anos isso é maravilhoso porque treinar crianças e adolescentes é mais fácil do que treinar adultos então se já trabalharmos na base dessa educação na base desse conteúdo dessa tecnologia com esse público que eu diria que vai dos 15 e ao 35% Moçambique tem tudo para explodir como uma maravilhosa referência não só na África como no mundo inteiro tá legal? então eu sou bastante otimista seguindo alguns passos aí que outros países já realizaram João Ribeiro Luiz Guedes diz que Moçambique tem tudo para explodir é muito otimista em relação às oportunidades que o país pode captar neste novo sistema de digitalização que experiências internacionais é que Moçambique pode aproveitar-se delas para a indústria de conteúdos de Moçambique e de facto catapultar? Eu acho que algumas delas já foram dadas o exemplo nós já estamos inclusive a aplicar alguns desses princípios nós já temos um processo de migração feito estamos na fase do switch off estamos a libertar espectro temos mais canais disponíveis graças a esse processo de digitalização mais canais significa mais conteúdo como estava a dizer o Vitor portanto precisamos há muito mais canais que estão a produzir a questão é se estes canais têm sustentabilidade a longo prazo ou se acentam em modelos de negócio que são falíveis e que vão acabar não progredindo durante muito tempo portanto isso é fundamental a produção do conteúdo em casa a produção do conteúdo do influencer da pessoa que faz o seu próprio conteúdo essa vai continuar essa vai progredir rapidamente aquela que é o conteúdo para o canal aqueles canais que nós falamos hoje da televisão comum esses têm outros princípios têm outras coisas que podem influenciar ou não a sua subsistência portanto nós temos que aprender efetivamente isto é uma oportunidade porque este atraso relativo dá-nos a distância portanto podemos ver o que aconteceu nos outros países e aplicar como está aqui a ser dito acho que isto é um modelo e todos os países que já passaram por esse processo servem como referências quer sejam referências negativas ou sejam referências positivas a nível da produção dos conteúdos acho que também nós já estamos a aprender com isso nós temos tecnologia aqui temos criadores que estão a trabalhar é preciso investir em formação é preciso trabalhar porque não basta ter também só essa tecnologia nós vemos que já temos canais que têm tecnologia digital mas não notamos em casa nenhuma alteração na forma como vemos esse conteúdo ele continua a ser o mesmo continua a ser empacotado e apresentado da mesma maneira não vemos o benefício dessa digitalização a não ser na qualidade do som e da imagem mas há outros benefícios que vêm com o processo de digitalização que estão ligados ao conteúdo como ele falou o sincronismo entre aquilo que estamos a ver e aquilo que se pode fornecer ao mesmo tempo através de outras plataformas vemos também um pouco disso a aplicação de várias de pegar naquele conteúdo e apresentá-lo em diferentes formatos para diferentes telas digamos assim para o Youtube para o Twitter etc estamos eu acho que já estamos nesse caminho nós já começámos a trilhar esse caminho agora o processo vai ser um pouco mais longo que noutro sítio qualquer mas se calhar vai ter um benefício porque aprendendo é um caminho confortável do ponto de vista de rentabilidade é um caminho difícil é um caminho difícil porque é um caminho de investimento também esse investimento não é só na tecnologia tem que ser na formação tem que ser na criação de hábitos porque nós falamos do influencer por exemplo mas nós ligamos o influencer aqui é o número de cliques que ele tem é essa influência que nós estamos a medir ele é tão influente quanto o número de cliques que tem ou há realmente uma mudança de comportamento no público porque ele influencia essas pessoas portanto nós nem temos sequer ainda essa capacidade de medir esta influência que sofremos desses fazedores do conteúdo portanto há aqui um caminho para percorrer mas obviamente que embora difícil e longo no tempo ele é possível de fazer e vai acontecer porque isto impõe-se é esta tecnologia que vai impor a nova regra e vai acabar por acontecer portanto nós vamos ter multiplataforma vamos ter conteúdos produzidos desta maneira e vamos ter que nos adaptar portanto estamos neste caminho acho que todos os canais estão a caminhar por aí como dizia o Vítor temos o exemplo daquilo que está a acontecer hoje com este julgamento que está a ser transmitido em diferentes plataformas com diferentes comentários com diferentes saídas e aproveitamentos portanto a peça a matéria já não é só naquele momento ao vivo mas já há todo um aproveitamento que vem dela através dos canais possíveis nós próprios como distribuidores de conteúdo também temos esses canais a existir nós pegamos no conteúdo que estamos a transmitir e transformamos na rede social temos sites para cada um deles onde as pessoas podem deixar a sua opinião há uma interatividade mesmo que o conteúdo seja linear portanto a pessoa vai à página a pessoa deixa o seu parecer tem uma resposta portanto há esse aproveitamento que está a ser feito e acho que é um caminho que vai acabar por ser positivo no final Vítor Bebe que modelos de rentabilidade podem ser criados bom penso que tem a ver um pouco com aquilo que é o desenvolvimento da economia modelos há muitos nós podemos seguir os modelos que foram aqui numerados pelo orador principal mas temos que ver aquilo que é a realidade da nossa economia então se não houver incentivos para essa área de criação de conteúdos esses incentivos não estou a falar só de incentivos do governo não estou a falar de incentivos do próprio mercado falei há pouco tempo por exemplo que as televisões que estão a surgir além de fazerem o orçamento só de pessoal de estúdios etc também que façam o orçamento para comprar conteúdos para comprar conteúdos locais conteúdos nacionais então é isso que vai dinamizar a indústria portanto eu penso que temos que ir por esse caminho e são esses modelos adaptados a nossa realidade que podem trazer frutos no futuro naturalmente conforme disse o João muito bem há canais que poderão não aguentar poderão sucumbir mas eles têm que se reinventar de modo a poderem continuar no ar e têm que ganhar as audiências e têm que ganhar os anunciantes e que é para terem sustentabilidade caso contrário vão ter que fechar E de que forma é que esta indústria de conteúdos pode disseminar conteúdos de uma variedade cultural uma panóplia de culturas preservando também o nacional Bom, eu penso que isso está patente e está claro que hoje em dia grande parte do público moçambicano gosta daquilo que é local gosta daquilo que é moçambicano quer dizer que nós já não temos aquela paranoia antiga de queremos sugerir só novela brasileira ou novela mexicana quer dizer hoje em dia isso já está passado a moda as pessoas já se interessam por conteúdos locais por talk shows nacionais nós vemos a programação das nossas televisões por exemplo o fim de semana estão viradas para aquilo que é o conteúdo local em termos de espetáculos em termos de debates então já há um interesse nacional e isso é bom e nós temos que incentivar isso portanto eu penso que o futuro é promissor temos que sair um pouco de Maputo porque as coisas ainda estão concentradas no Maputo por uma razão muito simples os meios de produção o pessoal está tudo concentrado no Maputo então temos que começar a sair um pouco para as províncias explorar um pouco o que há em termos culturais nas outras províncias porque as audiências também estão lá O futuro é promissor também no que respeita a perspectivas de rentabilidade da indústria de conteúdos no atual contexto de competitividade mais alargada com diferentes formas de difusão e consumo de informação Sim, eu acho que é promissor é promissor porque essa multiplicidade de plataformas acaba criando oportunidades para todos mesmo agora nós temos canais de televisão que ainda não consegue transmitir de forma tradicional mas que transmite através das plataformas tem conteúdo no Youtube tem conteúdo no Facebook portanto a tecnologia acaba abrindo portas para que todos possam entrar no mercado e possam competir e possam ocupar o seu espaço Muito obrigado Vitor Bebe muito obrigado João Ribeiro extensivos agradecimentos também para João Arraújo e Luiz Guedes que nos que se juntaram a nós a partir de Portugal e Brasil para esta reflexão em torno da competitividade da indústria de conteúdos no contexto da digitalização Este painel termina por aqui voltamos a ver numa próxima oportunidade e a partir de Portugal de Portugal Obrigado.